O Majungasauro tinha braços curtos e não conseguia agarrar. Assim como o Tiranossauro, tudo se resumia à mordida. A forma do crânio e dos dentes do Majungasauro indicavam um estilo de morder bem diferente em relação aos dinossauros dilaceradores. Com seu crânio largo, curto e musculoso, era um dinossauro mais bem adaptado para morder e agarrar, em vez de dilacerar suas presas. Essa disputa envolvia mais do que a primazia de se alimentar da carcaça. Quando as mordidas nos restos do Majungasauro ferido foram estudadas mais de perto, constatou-se que as marcas nos ossos correspondiam ao único grande carnívoro da região. Não havia outro matador maior que o Majungasauro nessas terras. Essa foi a primeira prova irrefutável de canibalismo entre dinossauros. Os Daspletossauros eram matadores de outro nível. E esse grupo se reuniu para aproveitar um evento anual. Essa vasta manada de centrossauros deslocava-se de seu ninhau nas planícies costeiras para o leste. Inadvertidamente, rumavam em direção a uma morte quase certeira. As monções sazonais impeliam os centrossauros para o interior, longe da inundação costeira. Era o que os Daspletossauros estavam aguardando. Viver em manadas protegia a maioria, mas penalizava alguns. Aplausos Aplausos E a situação ainda ia piorar para os centrossauros.